Salve os Corinthians! Salve os Corinthians! Aqui tem um bando de louco, louco forte Corinthians Aqueles que acham que é pouco, eu vivo de Corinthians Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar Aqui tem um bando de louco, louco forte Corinthians Aqueles que acham que é pouco, eu vivo forte Corinthians Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar Aqui tem um bando de louco, louco forte Corinthians Aqueles que acham que é pouco, eu vivo forte Corinthians Eu canto até ficar rouco, eu canto pra te empurrar Vamos, vamos meu timão, vamos meu timão, não para de lutar Salve os Corinthians! Salve os Corinthians! Salve os Corinthians! Salve os Corinthians! Salve os Corinthians!